Hoje em dia o marketing ambiental é muito grande. Uma empresa que está pautada, o seu parque industrial está pautada pela preservação ambiental, por essa nova filosofia ambiental mundial, ela tem um marketing ambiental muito importante. Isso é um interesse econômico que o meio ambiente dá. Porque o meio ambiente, ultimamente, os elementos que compõem a biodiversidade, que compõem o meio ambiente, hoje em dia já tem valor. Pela tecnologia do homem, pela nossa tecnologia, descobrimos que muitos animais, muitas plantas, possuem enzimas, possuem propriedades interessantes ao homem. Então, numa visão antropocêntrica do homem, esses elementos da natureza, muitos elementos da natureza, passaram a ter valor econômico, entraram no mundo econômico. Eles têm filhos anulos, que são sapos, eles têm as enzimas, então tem uma riqueza, é um patrimônio do país, é um patrimônio. Então, o meio ambiente hoje entrou e se inseriu em todas as atividades humanas, praticamente, e no mercado também há um valor. E as empresas, então, sabendo disso, o marketing ambiental, essa colocação, é muito importante e as empresas podem ter essa facilidade de ter todas essas facilidades para poder se adequar à nova realidade. Obrigado. 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 Obrigado.